Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Uhul! Olha quem voltou pro hotel! Toquinho! Maravilhoso! Qual foi o outro vídeo que a gente fez mesmo? Com a Nicole Ballos. A Nicole. Aqui, tem o Gincana aqui. E também, aquele da Gincana. Verdade, tem o Gincana aqui com o Toquinho aqui, maravilhoso. E hoje o Toquinho trouxe o namorado. Palmas pro Toquinho, porque ele é gato, viu? E aí, Giovanni? Olha que maravilhoso. Eu tô namorando também, bicha, safada. Quero nada, não. Tô namorando. Eu também estou namorando. Tô namorando há seis meses, tá? Quanto? Eu também sei, mas eu vou fazer sete. Sete meses que vem. Gente, o negócio é... Onde vocês se conheceram? Redes sociais, né? Redes sociais? Quem que parcerou quem primeiro? Ele. Foi você? Ele me viu no Southport de Hora. E no outro dia, ele me mandou mensagem. Falou o quê? Repassa ou repassa, né? Foi. O que você falou? Não, na verdade, eu vi ele no Passa ou Repassa. E na... No atlete. No dia seguinte, ele tava no atlete que eu trabalho. Aí eu falei, ah, ele... Ah, ele me tinha coxa. Também, né? Aí você gostou dele. Gostei. Ai, Toquinho, essa bundinha aí fazendo sucesso, hein, safado. É uma bundinha, né? É um jogo, né, irmão? Mas a bundinha faz sucesso, sim. E aí, ele já te parcerou de primeiro e você gostou daí? Eu falei, já, é um fake, né? Um cara tão bonito e gostoso assim que eu fiquei meio... Eita! Eita, mas você é bonito também, Toquinho. Obrigada. Aí eu falei, opa... Bonito, inteligente, querido. Toquinho é maravilhoso! Qualidade é o que não falta, né? Viu? Safado. Me falaram ainda que tem qualzão. Quem? Você. Eu? Não tem? Você falou! Ah! Ah! Você não é de acordo com o meu tamanho, não é mais? É a lei do L. Ah, não é bem assim também, não. Espera aí. É pior que a gente é aí, né? Você também não. Ciúmes. Ciumento, safado. Vamos lá, gente. Eu vou fazer hoje, jogo de conhecimento, desafio de casal. Toquinho e Giovanni. Giovanni, né? Toquinho, ó, o negócio é o seguinte, tem quatro perguntas da sua vida pro Giovanni e quatro perguntas da vida de Giovanni pra você. Se vocês errarem, vai levar a topada. Vai levar. Galera, aproveita e já assiste os outros vídeos aí no canal de desafio de casal. Tem da Sabrina Sato e Duda. Tem do Whindersson Nunes e da Luísa Sonza. Tem do Júlio Cosselo e da Tata. Tem da Débora Nascimento e do José Loreto. Tem... Nossa, um monte. Quem mais tem aí no canal de casal? Aqui, 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 a Mirella e o Dinho. Vamos lá. Quem começa? Para ou ir pra vocês duas. Pode ir. Pode pedir. Eu? Vai. Começa você. Eu começo? Ele começa? Ele começa. Então vai, toquinho. O Alexandre Nunes, que tá ali, a estudante mais linda do Brasil. Quem não assistiu o nosso vídeo fazendo prova da quarta série, está aqui. Foi comprar o chantilly e esqueceu de comprar o pratinho. Então eu peguei um tapoé, provavelmente vai doer a sua cara. A coisa? Toquinho, eu quero saber. Ah. Ai, vai doer, toquinho. Mas eu que tenho que dar medo. O nome completo da mãe dele. Eu tô assalada. Eu não vou saber, eu nem sei. Eu vou na garupa, ah, ah. Eu vou na garupa, ah, ah. Pode falar, Giovanni. Marisa Bernardino Macedo. Você quer dar ou eu dou? Hã? Você quer dar nele ou eu dou? Eu dou. Ai, ele… Vai. Vai, aproveita. Vai, vai, vai. Ai, vai. Ah, ele deu um beijinho, mas foi fofo. Foi carinhoso e depois me deu isso, gente. Foi carinhoso e deu uma jantada na tua cara. Você viu, né? Nossa. Agora também tem… Não tem que dar nada. Ó, meu filho, agora tem volta. Como chama a escola que o Toquinho estudou? E vou na garupa, ah, ah. E vou na garupa, ah, ah. E vou na garupa, ah, ah. Como chama a cidade que ele nasceu? Ah, Escola Estadual de Irecê. Não é. Mas como é que chama a cidade que ele nasceu? Irecê. Não é? É? Não. Não sou a Irecê, não? Não. Você nasceu em Itá? Ibitita. Ibitita. Bahia. E a escola que ele estudou chamava… É, Democrata? Democrática. Ibitita. Miwan, você quer dar, Odô? Deixa eu dar que ele já começou a dar em mim. Vai, Toquinho, dá nela, Toquinho, vai. Eu vou fazer o quê? Dá na cara dela, Toquinho. Eu vou fazer o quê, Li? Exatamente. Vai, Toquinho, dá na cara dela, vai. Amor, eu te amo. Deixa eu ver como que tá minha carinha aqui. Ah, eu quero até sair daqui de casa ou esbarra em mim. Tá o quê? Seu cabelo tá intacto. Deixa eu ver. Nossa, Deus. Vai, Toquinho, dá na cara dela. Vai, Toquinho. Ai! 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 No cabelo! Ela deu no cabelo. Eu estou chocada, eu ia ficar muito puto. Nossa, eu ia… Nossa Senhora. Teu cabelo tava certinho, Giovanni. Ele sabe que a coisa que a mazadeia que mexe no meu cabelo. Giovanni, eu agora também… Ele não aceitou minha escola. Giovanni, eu ia com o Iga. Eu nasci, eu falo direto, meu amor tá aqui, passando as férias. Moro, não era inglês, você não? Agora, a pergunta dele é o seguinte. É. Eu quero que você me fale o nome da cidade que ele nasceu. Onde é aí? São Paulo. Evonagarupa, ah, ah, Evonagarupa, ah, ah, Evonagarupa, ah, ah, Evonagarupa, ah, ah. Evonagarupa, ah, 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 Evonagarupa, ah, ah. Nunca ia saber. Você viu o que ele fez em cabelo, né? Ai, vai levar. Fica aqui no meio, ué. Ai, vem com assim no meio, ué. Não, não vem que não tem. Vai. Eu não faço com os outros. Mentira, eu faço assim. Ai! Eu faço assim. Toquinho, seu cabelo loiro, agora está branco. Meu Deus, eu tô amando esse jogo. Eu tô amando esse jogo! Toquinho, você tá maravilhoso, amigo. Menina, agora tem volta. Agora tem volta. Eu quero que você me fale em quantos anos o Toquinho perdeu a virgindade. Nossa, isso é com homem ou com mulher? Com mulher. Não fala. Com mulher? Você é com 13. Ele nunca transou com mulher. BAM! Com homem? Você não transou com mulher? Você já? Já. Já? Já. Com homem? Com homem? Com homem já é com homem. Ai, que horror, hein, Trum? Apesar que as crianças hoje em dia, né? Mas foi 13, meu irmão. Ai, ó. Quanto foi com mulher, com homem? Foi com 13. BAM! Peguei ele direitinho, foi com 14. Foi com 14? Foi com 14? Quase. Vai, Toquinho. Tenho certeza que era com 13. Fecha o olho. Fecha o olho. Machuquei. Vai você, Toquinho. Dá com gosto, Toquinho. Ele fez tudo no teu cabelo. Vai logo, Toquinho. Vai, dá na cara dele, Toquinho. Vai! Caga na cara dele, Toquinho. Vai! Vai, amor. Vai, vai! Toma, toma. Toma. Ai! A roupa dele. A roupa, já que o cabelo era o, agora é a roupa. Ai, não! Para! Olha isso, gente. Alexandre, você vai vir fazer umas vezes pro apresentador. Acabou por aí? Nossa, eu tô aparecendo aqui. Como é que fala? Maravilhosa! Eu tô parecendo... Achei, seu horror, um brilhoso! Eu tô parecendo um, sabe? Um espermatozão. Por que você tá rindo? Para, tá jogando em mim! Isso aqui na minha orelha. Não sei. E depois eu faço a língua. Galera! Tô energético! Tomei muito café. O quê? Eu tomei muito café. Ai, isso não sai. Você gosta ou você gosta, Toquinho? Eu amo. É que eu tô aparecendo um espermatozódeo. Olha ali onde pega. Ai! Já fizeram isso não cedo, Toquinho? Não. Eu tomei torta lá no Sosportioli, mas assim, não. E a roupinha, gente. Olha a roupa dele, tá? Eu estou tranquila. Ainda bem que eu não vou lavar nada, igreja. Não? Não. Ó, agora tem volta, viu, Toquinho? Ele fazia antes uma faculdade. Ele era um moço hoje em dia, né? Comissário. Sou formado em comissário. Comissário. Ele é formado em comissário. Só que antes, ele fez uma outra faculdade. De quê? Uh, deu. De administração? Ai, Toquinho, que pena que você for. Que pena! Não dica, não vale dica. Já respondeu! Era o quê? Eu não gosto de brigar bastante. Responde. Eu gosto de brigar bastante. De brigar, sim. Direito. Ah, direito? Sério? Fecha o olho, Toquinho. Fecha o olho. Eu ia casar com um advogado, então, na casa. Fecha o olho. Vocês falam em casamento? Eu falo. Então fecha o olho! Não, vai, muda. O quê? Vai, levanta. Ai, você pegou leve. Pegou leve, é? É que eu tô com medo de bater, Toquinho. Giovanni, sua vez. Ai. Como chama o MC que o Toquinho já ficou? É mentira isso, né? É verdade. Ó o Deus, né? O Toquinho já ficou com o MC muito, muito famoso. Que vocês vão ter que me desculpar e eu vou ter que colocar um pi. Porque ele não é assumido e eu não quero rolo pro meu lado. Não, eu nem vou falar aqui. Fala aí o nome. Qual deles agora? Qual deles? Ele sabe. Qual deles? Sabia que eram dois. Nossa, tá ligado com você. Ó, a gente tá falando daquele lá. Fala. Putz, MC? Vai, Giovanni. Nossa, ele é MC? Você não sabe, né? Eu vou chutar. Fala. MC... Quequel? Não. Ai, que credo. Eu não conto. Ei, nada contra, tá? Nada contra. Eu amo o Quequel. Desculpa, mas nada contra. Tem vários vídeos do Quequel que não soubrando. Não, eu não quis dizer isso. Foi com o MC... Desculpa, nada contra, tá? Foi com o MC... Sério? Aham. Nossa, eu não lembrei. Toma. Toma. Ah, ele me jodiou. Jodiou mesmo. Gente, eu vou sair limpa desse jogo. Maravilhoso. Para, não! Eu não perdi nada, não, Toquinho. Faz não, faz não, faz não. Eu preciso sair depois, eu tenho um jantar. Um jantar? Ó, Toquinho. É. A última pergunta pra eles é o... Toquinho. Oi. Eu quero saber do senhor. Com quem que tava, quem que responde agora? Ele responde. Ele responde. Quantos... Você vai ficar bem perguntando quanto... Ele que sugeriu pra perguntar isso. Quantos namorados ele já teve? Três. Não. Quantos? Foi quantos? Foi três. Foi três, tá louco? Ai, se ele falasse que era amado, eu arrepentava a cara dele. Como? Eu acertei! Eu acertei! Lógico, se eu errasse, eu arrepentava ele mesmo. Nossa, eu já era louco que você não ia acertar. Ah, lógico que ia acertar, né, pô? E agora? Lógico que ia acertar a vida, tá louco? E agora? Agora é dar a minha pra ele, não é? A Tartal vai pra cara do filho. Vai pra cara dele? É. Então tá, eu achei que fosse pra amiga, mas... É, porque ele perdeu. Ah, vai fazer o seu seu. Latrão! Meu Deus, é regra do seu. Bateu sim, ó, tem um chantilly cheiro ali. Ah, na regra do jogo é você. Não, você falou que era dele. Não, mas eu não sabia. Não, o Paulo falou, para! Pega um chantilly novo ali. Não, tem muito pouco, pega o outro. Qual a outra? Aqui, ó. Ah, não, gente, sacanagem. Ai, eu... Tem que tirar isso? Não? Ai, quebrou. Quebrou. Abre aí. Ai... Ai, Toutinho. Amigo, que tudo ainda fica sem teguem. Esse é mais cremoso. Pera aí, deixa eu ver se ela tá funcionando. Tá funcionando. Pera aí. Tá, e a última dele? Tá. Vai! Toma, toma. Ai, filho da puta! Ana! 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 Ai, meu olho! Eu vou matar esses dois. Agora você vai ver também. Giovanni! Amigo bonitinho! Giovanni, qual que era a sua última pergunta mesmo? Lembro, acabei. Eu lembro. Acabou? Não, tem a última pergunta que você tem que responder dele. Qual que era mesmo, amigo? Não tem aí? Qual a posição favorita do Toquinho na cama? É zoeira isso, né? É verdade? Nossa, quanta, hein? Ele vai errar. Eu tô imaginando um pouco o Toquinho nessa posição, tá maravilhosa. Gente, eu já tô imaginando um Toquinho nessa posição. Fala, bicha. É sério mesmo? É. Mas tem várias. Não, a favorita. Nossa, a vida tem várias. Aqui ele fica doido. É que você me deixa mal. Para! 24. É ele de frango assado. Amor, essa é a que você mais gosta. Gente, amo vocês! Tchau, assina o canal! Tá perguntando que eu mais gosto. Maravilhoso.